No coração das terras de Israel, onde os vales se estendiam e as montanhas erguiam-se majestosas, viveu um jovem chamado Davi. Ele era o menor de seus irmãos, mas sua coragem e determinação eram maiores do que qualquer gigante que já havia enfrentado. A história de Davi começa em Belém, onde ele pastoreava as ovelhas de seu pai, Jessé. Davi era um jovem valente, sempre pronto a defender seu rebanho dos perigos que rondavam os campos. Enquanto vigiava suas ovelhas, ele praticava lançando pedras com precisão e destreza, habilidades que viriam a ser vitais em sua jornada. Enquanto isso, na fronteira de Israel, as tensões entre o povo de Deus e os filisteus cresciam a cada dia. Os filisteus eram um povo guerreiro, liderado por um gigante chamado Golias, cuja estatura era como a de uma torre, e sua armadura reluzia sob o sol como bronze polido. Golias desafiou os exércitos de Israel para um combate singular. Dia após dia, ele marchava até o campo de batalha e clamava com voz trovejante, escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. O povo de Israel tremia diante do desafio, mas nenhum de seus guerreiros ousava enfrentar o gigante. Enquanto isso, Jessé, o pai de Davi, recebeu uma ordem do rei Saul para enviar Davi ao acampamento do exército, a fim de levar mantimentos e obter notícias sobre seus irmãos mais velhos que serviam como soldados. Com pão e grãos, Davi partiu para o campo de batalha. Ao chegar, Davi ficou chocado ao ver a agonia e o desespero que dominavam o acampamento de Israel. Seus irmãos estavam entre soldados apavorados, incapazes de enfrentar Golias. Davi ouviu as palavras de desafio do gigante e sentiu uma chama de indignação queimando dentro dele. Determinado a fazer algo, Davi ofereceu-se para lutar contra Golias. O rei Saul ficou surpreso e preocupado. Ele argumentou, você é apenas um jovem, e Golias é um guerreiro experiente desde a sua juventude. Mas Davi persistiu, contando como havia protegido suas ovelhas contra ursos e leões com a ajuda do senhor. Impressionado pela coragem de Davi e vendo que não tinha outra escolha, Saul consentiu. Ele vestiu Davi com sua própria armadura, mas Davi, não acostumado com ela, preferiu usar apenas suas vestes de pastor. Assim, Davi partiu para enfrentar o gigante. Enquanto se aproximava do campo de batalha, Golias zombou dele, você vem até mim com uma vara, como se eu fosse um cachorro. Mas Davi não se abalou. Com uma pedra, ele enfrentou Golias. Com um único arremesso certeiro, a pedra voou em direção ao gigante e acertou-o em sua testa desprotegida. Golias caiu ao chão, derrotado. O exército de Israel explodiu em júbilo enquanto os filisteus fugiam em pânico. Davi havia vencido a batalha, não pela força humana, mas pela fé e coragem que o senhor lhe concedeu. Sua vitória ecoou por todo o reino de Israel e além, inspirando gerações futuras a confiar no poder de Deus. Agora, chegou a sua vez de participar dessa história épica. O que você acha que Davi diria após sua vitória sobre Golias? Escreva uma frase nos comentários que represente a coragem e a determinação que você tiraria dessa história. Todos os comentários receberão um coraçãozinho. A minha opinião, Davi sorriu e disse, com fé, determinação e força para lutar podemos derrubar qualquer gigante. Todos os comentários receberão um coraçãozinho, pois cada um representa a coragem que nós encontramos e que nos inspiramos a todos ao nosso redor.